Não paramos, vamos persistir Não paramos, vamos persistir Não paramos, vamos persistir É em frente onde vamos ver Por Jesus Planto hoje e colho amanhã Assim realizo o que eu estava sonhando Ontem um estilo, hoje estou a trocar Ontem chapéu, hoje estou a tocar Work, work, estamos a trabalhar Nem com trânsito, vamos parar Nós comandamos esse muni Eles sabem, mas querem fingir Putos querem me ver a cair Mas sou forte, estou a evoluir Dia eu vi, já gastou a tua chore Fica num canto e agora chore Eu lhe avanço noite e dia Malta terrível sempre na via Nosso grupo já tem nove anos Eu me inspiro no cotidiano Demos barra na tua baby fusca Tô contigo mano, Edson Bruxa Nós não agastamos o pato Agastamos a dona do boda Tuas estranhas com sapato Enquanto nós estamos na moda Não tem tambora mano Enquanto fizemos agora Vocês só estão a criar os planos Nós comandamos esse muni Nós comandamos esse muni Reiras têm medo de reagir Sabem como a malta está a agir Muito work, nós estamos a dormir Nós não vamos parar até conseguir Vamos persistir, vamos persistir Eu não paro, eu sou persistente Não recuo, um gajo só avança Criticam por eu estar de frente Muitos criticam a minha mudança Mas já tomei a minha atitude Falso no chão o puto despisa Mãe novo gosta de similitude Zanio da pausa gosta de pisa Sou boy sempre perto a dar mais força Tenho amigos que são meus cota Falsos amigos já não me importa Bato no mundo ele bate em porta Molho de que sangue é GD Vejam o gosto a fazer Rala para o time terrorista Mesmo sem maneito na revista Muito raça o que a malta faz Mona agora é um bom rapaz Não vou parar, eu vou persistir Tarde ou cedo vou conseguir Olho de que era, já estão a fugir Olho de que é o MT, só tá fugir Minha e bagaça é escrita na folha Eu dou fruto, eles dão da folha Malta terrível é uma escola Nós comandamos esse muni Nós comandamos esse muni Reiras têm medo de reagir Sabem como a malta está a agir Muito work, nós tamo a dormir Nós não vamos parar até conseguir Vamos persistir, vamos persistir Malta terrível music Tchau 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 Tchau